O que foi isso, careca? Galerinha, é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos curto-circuitar isso aqui, está vendo só que tem uma carreira de fusíveis aqui, tem um de 30 amperes, 20, de 15 e de 10 amperes. Será que esses fusíveis são iguais àqueles chinesinhos, ou aqueles falsificados, pirateados, que o pessoal coloca fusíveis de 30 amperes, um invólucro de 10, de 15, de 20, de 25, eles fazem um fusível só de 30, por exemplo, e só muda a cor, então cuidado, isso é um perigo à eletricidade se não for controlada, se não for tudo calculado. Vamos botar um curto-circuito aqui com a nossa chave, curto-circuitadora, vamos botar um curto-circuito ali e vamos ver o resultado monitorando ali com o osciloscópio, com o multímetro, e nós vamos usar o fusível aqui da Ricari, que é a que diz que a fabricação é brasileira, a indústria é nossa, aqui em São Paulo inclusive, mas a qualidade é japonesa. Vamos ver se é isso mesmo? Bora lá! Galera, tudo ajustadinho aqui já, bacana, né? Os quatro canais ligados, conectados, multímetro lá, um perímetro aqui, consumido lá, um ampermeio, né, o lampadinho aqui, beleza. O testezinho que eu vou fazer antes é o seguinte, ó, esse espiãozinho aqui, todo mundo conhece aí, é o raizão, né? Vou ligar o negativo lá e vou vir aqui no fusível, ó, desse lado tem positivo, positivo aqui, positivo aqui, positivo aqui, obviamente tá passando, né, pro lado de cá, beleza. Pronto. Todos prontos? E, atenção, vamos lá. Tá aqui a nossa chave super poderosa, nossa chave de caça de avião aqui. Tá rodando, tudo bonitinho, 12,3 volts, 300 milivolts, né? Um ampermeio e vamos lá. Atenção, valendo, um, dois, três e... Ah, se você não der um joinha nesse vídeo agora, eu não tô valendo mais nada, né? Então, para aí, vai lá, dá um joinha, se inscreve no canal e volta aqui. Tô esperando. Um, dois e... Vamos lá. Agora pra valer, pessoal. Um, dois e... Ahá! Vamos pausar aqui, pra gente pegar a leitura e vamos analisar. Galerinha, olha isso que interessante, né? Vamos dar uma analisada nas ondas aqui? Vamos bater o cursor aqui, pra porta fora, mais aqui, ó. O mais próximo possível. Aí. E vamos até o final aqui, ó. Aí. Pronto. Tá dando pra gente 42 milissegundos, olha só. 42,18. E o que aconteceu aqui? Nesse momento aqui, foi a hora que eu liguei a chave caça aqui, né, que deu o curto-circuito. Aí a corrente teve, obviamente, que o curto-circuito vai dar uma queda de tensão, né? Em função da fenda, força eletromotriz. Ele dá essa queda de tensão aqui, que chega aí próximo de 7 volts. A partir desse momento aqui, o fusível começou a aquecer, né? Sofreu aquecimento. Aqui houve uma quedinha um pouquinho maior. Acho que tava na iminência já de queimar o fusível. E aqui rompeu de vez, ó. Agora, se a gente observar bem, tem uma diferencinha daqui pra cá com o de 10. Vamos colocar isso num zoom pra gente entender melhor, porque dá a impressão que queimou tudo igual, né? Mas eu acredito que não. Vamos ver. Então, olha só a diferença que deu, né? Aqui dando mais um. Vamos colocar o cursor aqui, bem no final do fusível 30, nesse ponto aqui. E olha só. Aqui, onde ele teve uma variação ali na corrente, né? Todos eles tiveram, na verdade, de forma diferente da outra. Por quê? O fusível de 10, ele sofreu uma reação. Primeiro aqui, né? Olha só essa ondinha onde começou a cair aqui, né? O último lá, demorou um pouquinho mais. Na iminência da queima do fusível, veja a reação de cada um. Então, veja que no fusível de 10 amperes, se a gente pegar essa ondinha maior aqui, aproximadamente aqui no meio, onde vai parar aqui, ó, o fusível de 30 amperes, ele começou aqui, ó. E isso vai dar pra gente, vamos ver em tempo. Vamos colocar no meio aqui, dessa onda aqui. Vamos arrastar. Então, olha, houve uma queda aqui. Começou a dar uma queda de tensão maior aqui, né? Com o fusível queimado de vez. 66 microsegundos. É bem curto, bem pequeno, né? Mas a gente percebe, então, que sim, né? Os fusíveis são realmente diferentes, né? O de 30 amperes, de 30 amperes. O de 20 amperes, de 20 amperes. De 15, é de 15. E o de 10, é de 10. Obviamente que, como eu disse, o intuito desse vídeo não é testar a corrente de queima de cada um. Mas sim, um curto circuito seco, né? E nesse pequeno espaço de tempo, vendo a diferença de um fusível pro outro. Porque se eles fossem iguais, né? Como esses falsificados aí. Então, todos iriam cair na mesma linha aqui, né? Ou não ia cair. Ia pegar fogo em tudo. Ah, e detalhe, pessoal. Tá vendo essas ondulaçõezinhas aqui? O tal de ruído. No momento em que o contato se fecha, né? Pra fechar ali o curto circuito. O contato fechou, tem um mínimo de mau contato ali. E acaba gerando esse pequeno ruído aí. Agora, o teste que nós vamos fazer é o seguinte. É separado. O fusível é de 10 amperes. Só um canal ligado no celosópio. Depois, o de 30. Tem assim, um range bem grande, né? De 10 para 30. E vê a diferença do tempo do queima. Quanto à corrente aqui. Vocês viram no vídeo aí que apareceu praticamente 25 amperes, né? Ah, peraí, olha. 25 amperes? Queimou o fusível de 30? Veja bem, pessoal. Não é bem assim. O problema é que o multímetro, ele faz uma leitura dentro de um segundo. Ele captura três amostras por segundo. E o tempo de queima que foi no celosópio aqui, foi de, acho que 42 milissegundos, né? Então, ele não dá conta de pegar toda a corrente que veio. Mas vamos lá. Vamos tirar aqui. Só para a gente fazer o queimado aqui, torradinho. O de 15 amperes. Bom, na verdade, vamos fazer o seguinte. Torrado. E torrado também. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. Bateria aqui. E a saída para a lâmpada. Cadê a nossa lâmpadinha? Amarelo. Pronto. Canal A, né? Vamos espetar bem aqui. Pronto. Então, canal A somente. Ligar o nosso circuito de circuitador aqui. Pronto. 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 Bateria aqui. Lampadinha acesa. Beleza? Então, vamos lá. Vamos queimar o primeiro fuzil de 10 amperes. Vamos botar para rodar aqui. Valendo. Pronto. O circuito circuitou. Muito bem. Vamos parar aqui agora. Olha que imagem bonita que fica. Estava em 12 volts aqui. Aqui o circuito circuintei ali, né? Aí ele vem aquecendo o fusível. E olha que interessante. No momento que interrompe o fusível, ele dá uma queda aqui. Menos 12 volts. E aqui se encerra bem nessa curvinha aqui. Onde acabou o processo, né? Vamos pegar o cursor. Vamos bater bem aqui onde começou o curto circuito. E vamos arrastar até nessa curvinha aqui, ó. Olha o tempo. 4,48 milissegundos. Vamos gravar aí. 4 milissegundos e meio, beleza? Agora aqui com o fuzil de 30 amperes. E vamos ao curto circuito. Eita. Olha a imagem que deu aqui com o fuzil de 30 amperes, né? Vamos botar o cursor aqui. Vamos colocar bem nesse ponto aqui, ó. Nesse comecinho. Aí. E vamos arrastar até o finalzinho aqui, ó. 40,74 milissegundos. O tempo é muito rápido. Mas você vê a diferença que dá de um para o outro. Então a gente vê realmente que tem diferença no fusível. Ele não é igual. O de 10 amperes queimou com 4 milissegundos e meio. O de 30 amperes queimou com 40 milissegundos. E isso botando toda a carga da bateria, né? Para a gente ter um teste eficiente de tempo. Veja que os fuzíveis, quando a gente testou todos ao mesmo tempo, ele começa a queimar o primeiro de 10 amperes, depois o de 15, depois o de 20, depois o de 30. Ele tem um tempo de um fuzil para o outro. Agora queimando um fuzil por vez, a gente vê a real diferença, né? Entre um e o outro. Galerinha, agora a cereja do bolo, né? A gente mudou a bancada aqui, a gente fez o movimentar. Mas olha só. Eu até coloquei uma proteção aqui. Por quê? Nós vamos dar um curto circuito sem fusível. O positivo está vindo ali da bateria. No cabinho aqui. Negativo está vindo aqui, beleza? O fio que vem da bateria, a gente ligou ele aqui. No multímetro aqui, no positivo do multímetro aqui. O negativo do multímetro aqui. Canal do osfiloscópio aqui. E aqui nossa lâmpada. Se a gente ligar a lâmpada aqui, ó. A lâmpada sente. Beleza. Porque a corrente está vindo por aqui, ó. Por esse fiozinho aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar um curto circuito aqui. Por isso que eu coloquei a proteção. Eu não quero queimar a bancada. Eu vou dar um curto circuito bem nesse ponto aqui. Está vendo onde está? De cascado o fiozinho aqui. Então, você tem que entender o seguinte, ó. A corrente que vai esticular por aqui, ó. Vai apagar a luz. Vai dar uma queda no valor de tensão no multímetro. E vamos ver o que o osfiloscópio vai mostrar para a gente. Então, vamos conectar a nossa chave curtocircuitadora aqui. Eu vou pegar o negativo daqui. Vamos curtocircuitar aqui, ó. Nesse ponto. Horágio. Você vai dar um curto circuito aí. Vai queimar tudo. Osfiloscópio, tudo. Não, gente. Não vai. Porque o quanto é o seguinte, ó. A corrente vai fazer esse circuito aqui, ó. Esse circuito curto. Ao invés de passar pela lâmpada, né. Ele vai curto circuitar aqui. Por isso que chama curto circuito, circuito curto. Ao invés de passar por aqui, já vai passar direto aqui, ó. Não sei o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer, claro. Aqui vai derreter. Vai, sei lá, pegar fogo. Então, eu pus uma proteção aqui. Prontos. Sem mais. O osfiloscópio já conectado lá. Medindo 12 volts nos quebradinhos. Multímetro aqui também. E vamos lá. Nossa chave aqui no jeito. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos botar em curto circuito. Ou seja, um circuito curto. Ao invés da corrente passar por aqui. Ela vai passar por aqui. Antes da lâmpada. Então, o que vai acontecer? Um curto circuito. Um circuito curto. Mas por que vai pegar fogo? Porque toda a corrente da bateria vai querer passar por esse fiozinho aqui. Ah, mas por que não pega fogo? O fio não derreto em função da lâmpada que está acesa. Porque é o seguinte, pessoal. A lâmpada tem um valor de resistência. Esse valor de resistência inibe toda a corrente da bateria. E vai estipular somente a corrente ideal para fazer a lâmpada acender conforme o valor de resistência dela. Vai fazer girar o motor conforme o valor de resistência dele. Vai aquecer uma sonda lâmpada conforme o valor de resistência dela. E, obviamente, não vai pegar fogo. Só alguns elétrons vão passar por ali. E não todos da bateria. Imagina só. Às vezes eu tenho aqui, pessoal. 10, 12, 15, 16 alunos. Eu sempre faço essa analogia com eles. Imagina que está caindo o prédio aqui. Caiu alguma coisa aqui em cima. O portão principal está fechado. E só tem aquela correntinha lá para passar. Os 15 alunos, os 16, vão ter que passar ali. E, às vezes, alguns alunos desse tamanho aqui. E eu que sou baixinho vou me oscar. Vou me pisotear todo ali. Agora, você imagina que o portão principal está aberto lá. Está vendo? Beleza. Lá é como se fosse a bitola ideal para circular essa quantidade de corrente maior. Os 16 alunos não cabem naquela portinha ali. Por isso, vai... É como se fosse o fiozinho aqui, que não vai dar conta de passar toda a carga da bateria. Vamos atritar, esquentar e incendiar. Pegar fogo, né? Vou botar agora meu óculos de proteção aqui, né? Primeiro este. E agora, vamos lá. Todos prontos? E vamos ver o que vai dar, hein? Tá vendo? Pega fogo, cabaré. Vamos tirar aqui agora. Vamos ver o resultado. Gente, professor, como é fácil pegar fogo, né? A corrente elétrica, ela não leva desaforo para casa. Se fez alguma coisinha errada, vai acontecer um acidente, vai pegar fogo. Tem um amigo meu que morreu, infelizmente. Ele fez o exército comigo e ele fazia manutenções, né? Em tubulações, encanamento, calha, essa coisa toda. Ele estava fazendo uma academia e lá estava tendo um problema. E ele deitou debaixo do telhado, foi indo, tudo escuro e tal. Foi tateando com a mão assim, para descobrir onde tinha um vazamento de água e tal. E, de repente, ele tacou a mão no fio lá, que estava desencapado. O que aconteceu? Ele eletrocutou ele ali, né? E ele morreu lá. Isso foi, acho que era umas nove da manhã, quando ele foi fazer o trabalho. Deu quatro horas da tarde e aí que foram ver, né? Falei, cadê o cara? Cadê o Aurelio, né? E subiram na escadinha lá e viram a cena lá, terrível, né? Então, é assim, pessoal. Eletricidade não é brinquedo. Tem que entender, conhecer os seus conceitos, suas grandezas, para a gente poder trabalhar com eletricidade. Isso tudo a gente fala no nosso EAD, de eletricidade em multímetro, né? O pessoal sabe muito bem, né? Aí você fica conhecendo o que é a tensão, o que é a corrente, a resistência, não tem nada, contínua, pulsada e por aí vai, tá bom? Então, vamos analisar o nosso circuito aqui. Lembra que eu falei, pessoal? Olha, eu não adivinhei, tá? Eu calculei isso aqui, obviamente, né? Quando a gente conhece o que a gente está fazendo, a gente sabe que o curto-circuito foi daqui para cá, então para cá está intacto, não tem problema nenhum, né? Veja a queda que deu no nosso telescópio aqui, aquela sujeirinha da chave, né? E se a gente for arrastando aqui, veja que não caiu totalmente para zero volt. O tempo foi passando, foi passando, foi passando, né? A tensão foi caindo para dois volts. Olha só que legal. Um volt. E, segundo a zero volt. Ele interrompeu aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto aqui, interrompeu. E torrou o fiozão nosso, né? Eita, lasqueira. Vamos ver quanto que está a tensão da bateria agora, porque dá esse pico, né, de corrente, de curto-circuito aí. Vamos só ligar a bateria aqui, só para a gente ver. Aí no meio do queimado dela. Você viu que estava com 12,2, né, aproximadamente. Ela até subiu um pouquinho agora porque deu uma mexida, né? Uma reação química lá dentro dela e chegou a subir até um pouquinho o valor de tensão. Enfim, então está aí, pessoal. A gente tem que deixar esse alerta, né, que eletricidade não é brincadeira. Ela não leva desaforo para casa. Estamos juntos? Nosso EAD de eletricidade multímetro está aí na descrição do vídeo. Inclusive, no EAD a gente fala como você deve calcular o fusível, né? Que fusível que eu coloco? De 15 amperes, de 10, de 30? Existe um cálculo, pessoal. A eletricidade se trabalha com cálculo, não é? Na tentativa de, ah, eu acho que é. Bota um fusível de 30 e manda embora. Isso não existe, tá bom? Vale o joinha bacana, não vale não, pessoal? Então, bacana. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. E até semana que vem. Tchau. Fui. Ó, fusível de qualidade. É ricário. É ricário fusível. O site está aí na descrição do vídeo.